Aqui é o interior, é ré de gente bonita Que tem seu valor, com a gente não tem besteira A gente chama na pressão, que tem forró de verdade Esse som do paredão, tem que ficar voltado Obrigada, amor de Deus, abençoe Que bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão, que tem forró de verdade É o que? Vai! Galera do interior, é foda Receita bebê, que pra curtir não tem ódio Galera do interior, é foda Vamos tomar uma, vamos desfoda Galera do interior, é foda Receita bebê, que pra curtir não tem ódio Chama, chama, chama Bora, bora tomar uma Galera, chama Olha lá de rosa É isso aí, é isso aí, é isso aí Que bonita, que bonita, que bonita, que cachinha aí Pela benção e cada um de vocês O original Aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão, que tem forró de verdade É o que? Vai! É isso aí, é isso aí, é foda Bora tomar uma, bora beber É o interior, é foda Receita bebê, que pra curtir não tem ódio É o interior, é foda Tomar uma, que tem seu foda É o interior, é foda Receita bebê, que pra curtir não tem ódio É de Fortaleza, senhora Alegão da pisadinha, viu? O original O original Alegão da pisadinha Bota pra dor Vai, meu irmão Vai, galera, ouvir Vamos com ele, vai Eita, pessoal Toma um marco de barulho, gente Obrigado pela presença, viu? Que Deus abençoe vocês Quem quer mais voa aí, vamos fazer trampa Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o show aí